Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Rotam. A Larissa Dourado vai trazer mais detalhes pra gente aqui agora na tela. É isso mesmo, viu, Manuela? Bom dia pra você mais uma vez. Bom dia a todos que estão acompanhando o Goiás no Ar. Nós estamos aqui direto da base da Rotam pra conversar com o tenente César Augusto Chicaroli, que vai trazer informações a respeito da prisão desses dois homens e uma mulher envolvidos com tráfico de drogas e outros crimes. Bom dia pro senhor, tenente. Conta pra gente, essas prisões aconteceram em Goiânia e Aparecida, não é isso? É um bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Exatamente. Essas prisões, no dia de ontem, aconteceram tanto em Goiânia quanto em Aparecida de Goiânia. Na região de Goiânia, ali próximo à Vila Mauá, esses indivíduos foram abordados e com eles estavam na posse de uma pequena quantidade de maconha e uma arma de fogo. Cumpre ressaltar que essa arma de fogo estava sendo portada pela mulher. Ela estava escondendo a arma de fogo dentro da sua bolsa e a partir daí, após várias diligências, foi encontrado também um colete balístico que havia sido extraviado, ou seja, demonstrando a periculosidade dessa quadrilha e uma grande quantidade de drogas, balança de precisão, munições, cadernos de anotações, mostrando que era uma organização criminosa que foi voltada para o tráfico de armas e o tráfico de drogas também. E esses criminosos, inclusive, já tinham passagens e também já até mesmo roubaram uma pistola, né? Exatamente. A pistola que a namorada de um dos integrantes da facção criminosa estava segurando era uma pistola roubada das Forças de Segurança Pública, possuía também um colete extraviado, ou seja, demonstrando a periculosidade desses indivíduos e que atuavam tanto na região de Goiânia e a parecida de Goiânia. Mas as passagens deles e agora quais crimes vão responder? Um dos indivíduos já possuía passagem por tráfico de drogas e roubo. Agora foram atuados no porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arte de acessório de arma de fogo, tráfico de drogas, associação ao tráfico, ou seja, uns indivíduos aí que contumazes na vida do crime, que mais uma vez foram presos pelas equipes de lotado. Eram faccionados esses criminosos? Sim, eles atuavam para uma organização criminosa com maior procedência na região de Aparecida de Goiânia. Muito obrigada, tenente. Mais uma vez parabéns pelo trabalho da polícia militar através do grupo da RUTANA, um comando especializado. Manuela, volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo para a gente. Sete horas e cinco minutos, a gente mostrando diariamente aqui o trabalho que a polícia tem feito para combater a criminalidade e acabar com o tráfico de drogas aqui em todo o estado de Goiás.